Vai vencer o WZB, chupra o do Oficial O WZB tá falando pra você Escuta a inovia, bota pra viver Mais uma do RB, tô lançando tipo assim Vai vencendo, devolando pra você Vai, 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 vai Sou do Brasil, é um pano Sardar é um pano, que pra você Pão, 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 pão Sou do Brasil, é um pano Sardar é um pano, que pra você Pão, 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 pão Sou do Brasil, é um pano Sardar é um pano, que pra você Pão, 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 pão Pão, 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 pão Vai vencendo, devolando pra você Pão, 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 pão Pão, 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 pão Sou do Brasil, é um pano Sardar é um pano, que pra você Pão, 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 pão Sou no Brasil é um fã Usar a vida é um fã Esse fã 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 Fã